Música 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 Boa noite amigos Estou aqui no centro de Osasco Mais um vídeo para vocês Um ônibus da Breda Turismo Saindo de Osasco A Peruíbe Da empresa Breda Turismo Beleza? Abraço para todos e uma boa noite 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 Tchau, tchau. . . . . . . . . . Tchau. Tchau. Tchau.